Mais segurança para os condutores e melhores condições de escoamento da produção industrial e agrícola. Esses são os principais resultados da concessão de trechos de rodovias federais e estaduais no Paraná. O modelo inédito faz parte do PAC e teve os contratos assinados hoje no Palácio do Planalto numa cerimônia com o presidente Lula, o governador do estado e ministros. Com a assinatura dos contratos serão repassadas as concessões de mais de mil quilômetros de rodovias do Paraná para as empresas vencedoras dos leilões realizados em 2023. Pelos próximos 30 anos, a expectativa é que sejam investidos mais de 30 bilhões de reais nos 19 trechos, beneficiando 41 municípios e cerca de 6 milhões de brasileiros. O povo do Paraná, durante muito tempo, teve a sua economia maltratada por tarifa elevada e falta de obra. Agora nós fizemos um leilão que baixou, em média, 50% a tarifa e vai garantir obras muito relevantes, de maneira que esse investimento será transformador para a infraestrutura do Paraná. Inéditos por reunirem vias federais e estaduais, os contratos preveem obras de melhoria nas estradas e rodovias, como duplicações e estruturas de segurança para evitar colisões frontais e garantir a fluidez do trânsito. Desses 1.100 quilômetros que nós estamos assinando aqui, dessas concessões de estradas estaduais e federais, 700 quilômetros são de duplicações, aumentando a capacidade de carga das nossas rodovias, trazendo mais segurança para o usuário, menos risco de acidente, mais conforto na viagem, mais segurança para o caminhoneiro e, acima de tudo, ajudando o Brasil a fortalecer a sua infraestrutura. As concessões iniciadas hoje são as primeiras do novo programa de aceleração do crescimento do governo federal e trazem uma nova modelagem de concessões rodoviárias desenvolvida pelo Ministério dos Transportes. O objetivo é garantir tarifas mais justas de pedágio associadas às melhorias e intervenções nos trechos concedidos. Para os motoristas, o desconto deve ser, em média, 40% menor aos valores praticados anteriormente no estado do Paraná. É a prioridade do governo federal, porque quando você investe em logística, você está reduzindo o chamado custo Brasil. Isso significa reduzir custo para os produtores, reduzir o preço para o consumidor que vai pagar por esses produtos e, portanto, facilitar que os valores incorporados na produção sejam revestidos em novos investimentos e novos empregos.